De volta com o TVC agora, o quadro A Casa É Sua e vamos falar de banho. Você já tomou banho hoje? Hoje, lógico que eu tomei banho. Que bom, ó, não senti firmeza nessa palavra. Lógico que eu tomei banho. Você sabia que banho não é sinal só de estética pra gente ficar cheirosinho, né? É saúde. E isso na nossa vida e também na vida dos nossos pets. Eu fiz, né? Você dá banho nos seus pets? Eu não tenho mais pet. Você não tem nenhum pet? Pôr embora. Pediram as contas lá de casa. Não aguentou você, né? Lá o povo... Certeza, não aguentou, Israel. Super população, não tô mais aguentando ninguém. Só tá mandando embora. Mas olha, gente, a gente vai falar então da importância do banho para os nossos pets. Acompanhe. Tem pet em casa, sabe da importância que faz o banho na saúde dos bichinhos. Além de deixá-los cheirosos e animados, previne muitas doenças. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje na Casa Sua nós vamos falar sobre os cuidados com o pet no banho. Eu tô chegando aqui no bicho mimado. E hoje a minha filhota Sofia vai ser a nossa modelete aqui na hora do banho. Bora acompanhar? O que a gente vai fazer nela, Mari? Ah, ó. Hoje quero dar uma tozinha nessa orelhinha dela que tá muito grande. E eu acho que é tozinha higiênica só. Tá. Tá bom? O pedrinho dela tá muito longo, tá encostando no chão. Você quer dar uma paradinha? Pode ser. Pode ser? Pode ser. A gente não vai mexer na estrutura da pelagem, é só tirar o comprimento. Combinado. Você vai gostar, né, meu amor? Ó, cara. Vou te dar pra mamãe. Agora você vai ficar cheirosa. Bom, enquanto a Sofia foi ficar limpinha e cheirosa, eu aproveitei pra bater um papo com a Daiane Walter. Ela é proprietária do pet shop e acompanha todos os banhos de pertinho. Ela explicou um pouco do passo a passo na hora do banho e também os cuidados com cada animalzinho. E o primeiro assunto abordado foi em relação aos pelos embolados. É, eu sempre explico pros meus clientes que quando o cãozinho vem pro banho com pelo embolado, ou até mesmo em casa, né, nós temos duas opções. A primeira é desembolar, né, desfazer o nozinho, fazer a recuperação total dessa pelagem, com o uso de um produto adequado, específico pra isso, que vai soltar os nozinhos, facilitar aquela remoção. E também uma rasqueadeira que não vai quebrar o pelo e não machucar também a pele desse animalzinho. E a outra opção é a tosa. Aí entra uma grande questão, porque muitas pessoas querem tosar, porém não quer raspar. Mas a lâmina alta, ela não entra no pelinho embolado. Então tem que tosar bem baixinho. Outro assunto que nós falamos foi a respeito dos olhos. O banho, além de exigir toda uma técnica, é preciso usar os produtos adequados. E esses produtos, eles são desenvolvidos pra cães. E é claro que a gente tem que ter aquele cuidado super especial, né, porque o cãozinho não tem a noção que ele tem que fechar o olho pra não ir água e shampoo. Então é onde a gente tem que ir molhando com cuidado, removendo esse produto com bastante cuidado, por mais que ele seja desenvolvido pra essa área. Bom, já falamos de pelo embolado, do cuidado com os olhos. Agora chegou a hora de falar dos ouvidos. Dentre todos os cuidados, o ouvido é o local que exige muita atenção para não entrar água e causar uma infecção. É protocolo de todos os cãezinhos que chegam pro banho, a gente fazer a limpeza dos ouvidos e depois colocar um algodão hipermeável, que ele vai bloquear a entrada de água. Esse é um assunto muito polêmico. As pessoas falam, ah, levei pro pet, infeccionou o ouvido. No banho, infeccionou o ouvido do meu cachorro. Mas o que causa, na verdade, a infecção de ouvido é um fungo ou a bactéria que se aloja dentro do ouvido. Muitas vezes por sujeira, por umidade ou outros fatores, né. Então, o que a gente faz é evitar que deixe esse ouvido úmido, né. A gente não pode deixar essa região úmida. Então a gente coloca esse algodão protegendo e ainda assim, depois do banho, a gente faz a secagem dessa região, garantindo que não fique úmido. Viu só? Pra quem acha que banho é só estética, está muito enganado. Envolve muito mais do que água e shampoo. Inclui tos higiênica, dentes escovados, unhas cortadas e muito carinho. O que eu sempre digo pra minha equipe aqui é se coloquem no lugar do cãozinho, né. Ele não sabe o que ele tá fazendo aqui. Ele nunca passou por nada desse procedimento de banho, escovação e secagem. Então a gente tem que apresentar tudo pra ele, né. Então é tudo com muito carinho, muita paciência. Olha, mãe, hoje ele deixou fazer, hoje não deixou. Então vamos tentar na próxima. Nunca forçar e fazer um procedimento que seja assustador pro cãozinho, né. Sempre pensando no bem-estar dele. Perfeito, Dai. Olha, muito obrigada pelas dicas. Eu vou pegar minha princesa agora que eu tenho certeza que ela tá maravilhosa. De visual novo. De visual novo. Muito cheirosa. De Barbie. Então muito obrigada pelas dicas e por nos receber. Eu que agradeço pela confiança. 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 Eu que agradeço pela confiança.